Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa E com a tua chuva, vem e lava a minha vida E com a tua chuva, vem e lava a minha vida Derrama a tua chuva, Senhor Derrama a tua chuva, Senhor Como caçoeira de poder, vem e inundar o meu viver Como caçoeira de poder, vem e inundar o meu viver Chuva purificadora Manda agora, Senhor Manda agora, Senhor, que vem do teu manancial Pra curar a minha dor Que vem do teu manancial Pra curar a minha dor Aleluia E com a tua chuva, vem e na minha vida Derrama a tua chuva, Senhor, me limpa Como caçoeira de poder, vem e inundar o meu viver como cachoeira de poder, vem inundar o meu viver, chuva purificadora, manda agora Senhor, que vem do teu manancial, pra curar a minha dor, que vem do teu manancial, pra curar a minha dor, e com a tua chuva, vem inundar a minha vida, e com a tua chuva, vem inundar a minha vida, e com a tua chuva, vem inundar a minha vida, Senhor. Amém.